Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Viagem com a Cris, eu sou a Cris e bem-vindos ao vídeo de quinta que é um vlog ou um desafio ou vídeo qualquer e nesse vídeo eu venho contar pra vocês três histórias que a Mandy do canal Mandy Candy de Hong Kong brasileira me marcou são três histórias engraçadas da sua vida que é pra você contar, ela contou lá no vídeo dela daí ela me marcou pra eu contar três histórias da minha vida e os seguidores que acompanham tanto ela quanto eu vieram me pedir por favor pra eu gravar sim três histórias da minha vida então com vocês três histórias da minha vida bom, eu vou começar na época de escola, é meu primeiro dia de escola em São Bernardo do Campo no Colégio São José aluna nova tava, não sei o que, quando terminou a aula, gente, que eu fui levantar pra pegar minhas coisas pra ir embora que eu levantei da cadeira, quando eu, eu levantei da cadeira e virei pra pegar minhas coisas, né quando eu olhei a cadeira, tava toda vermelha de sangue, minha menstruação vazou e eu olhei aquilo entrei em pânico, gente, eu não conhecia ninguém, eu tava sentada na frente, sabe? eu sentei na hora e fiquei sentada, esperei todo mundo sair aí veio uma menina me perguntar por que, tipo, por que que eu não tava indo por que que, né, eu tava sentada ali aí eu esperei todo mundo sair e falei pra ela, é porque eu, minha menstruação vazou, né? e tava tudo sujo de sangue na cadeira, tá, não sei o que e aí ela foi no banheiro, pegou papel, me ajudou a limpar a cadeira eu fui no banheiro, limpei minha calça, ela toda suja e essa menina ficou minha amiga até os últimos dias e a gente ficou amiga já no primeiro dia, ela me ajudando com essa coisa desagradável que acontece com as mulheres essa foi a história número 1 vamos à história número 2 ainda da época da escola gente, como alguns de vocês já sabem, eu era uma pessoa muito religiosa, né? e bem no auge da minha religiosidade toda eu fui no Porto Seguro com a minha escola Viagem de Famatura é muito comum, pelo menos lá em São Bernardo, São Paulo o pessoal ir pra Porto Seguro eu fui no Porto Seguro, eu não bebi uma gonta de álcool porque eu não bebia na época curti pra caramba, tal, não sei o que só que tinha um amigo meu que ele tava dizendo que ele tava vendo o demônio e que o demônio tava mandando ele fazer um monte de coisa então, tipo, ele entrou na piscina que tava clorada que não podia entrar e ele dizia que tinha uma pessoa lá dentro mandando ele entrar ele quase se afogou na piscina porque ele disse que a pessoa tava mandando ele ficar debaixo d'água as baladas de Porto Seguro, elas são na beira da praia não sei se alguém conhece então, tipo, da balada, você pode ali molhar o pé, né? é na praia mesmo, a balada à noite e ele tava querendo entrar na água à noite, nadar até o meio do mar porque ele dizia que tinha um cara lá na frente chamando ele e ele dizia assim, vocês não tão vendo? vocês não tão vendo? e ele apontando assim, né? ele tá lá, ele tá lá gente, hoje em dia eu entendo que ele estava provavelmente drogado, entendeu? ouvindo coisas, as situações na época eu achei que ele tava precisando de um exorcismo e ele tava muito esquisito e ele falava esquisito ele tava muito esquisito então eu achei que ele tava precisando de um exorcismo e eu fui atrás dos monitores da viagem que eram da agência de viagem, né? da forma turismo, não sei se alguém conhece e eu dizia, não, a gente precisa de um padre a gente precisa de um padre o André precisa ser exorcizado ele precisa ser exorcizado e o pessoal, tipo não, não, não sei o que, não sei o que tá bom e depois eu descobri que o pessoal começou a me chamar de maluca nessa viagem, né? descobri depois que a escola acabou porque eu tava desesperada tipo assim, as outras meninas estavam tendo uma renda de medinho tava todo mundo chorando assustada, com medo tá? e depois eu fiquei sabendo que todo mundo tava me chamando de maluca porque eu achava que ele precisava de um padre exorcista, gente eu achava que ele precisava de um padre exorcista o André está possuído pelo demônio entendeu? ele precisa de um exorcista quando que hoje? eu entendo que ele não precisava de exorcista nenhum ele precisava parar de beber parar de drogar, entendeu? não sei se ele tava drogado nunca mais conversamos sobre isso mas provavelmente ele não tava precisando de um padre exorcista entendeu? entendeu? talvez foi uma maconha ou outra alguma coisa que estava delirando entendeu? comeu algum cogumelo sei lá mas eu achava que ele precisava de um exorcista e aí fiquei com a pele de maluca acho que ele ia saber disso minha família e a terceira história que eu vou contar hoje pra vocês é uma história que é de um assalto uma tentativa de assalto lá em São Bernardo do Campo na época que tava a maior confusão é... Tereza tinha se expulso da minha casa e tal não sei o que e a gente se esconde se encontrou escondido dos meus pais e da minha família e ela ficou hospedada no hotel e tal não sei o que e eu tava voltando a pé pra casa e eu tava passando em cima de um viaduto a pé a noite com o celular daquele Nokia sabe? aquele tigelão Nokia azul sabe? eu tava com aquele celular gente eu tava proibida de falar com a Tereza pelo telefone de casa pelo MSN computador não podia usar sem supervisão telefone de casa assim eu não tinha como falar com a Tereza a não ser com aquele celular azul Nokia e eu estava andando ali e aí passou um cara de bicicleta pra me assaltar e ele queria levar meu celular gente eu fiquei desesperada porque eu não ia ter como falar com a Tereza né? fiquei desesperada comecei a chorar e eu falei não por favor não no celular não por favor por favor te dou qualquer coisa no celular não fiquei desesperada 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 o cara se irritou comigo e falou ah vá e saiu andando e foi embora e não pegou nada meu nome assaltou graças a Deus cara é assim eu estava num lugar ruim mesmo no horário ruim menina sozinha à noite 19 anos o cara passou de bicicleta e queria me assaltar tipo eu não pelo amor de Deus não o meu celular não por favor aí ele se irritou e não levou nada é assim não é a reação que você deveria ter no assalto porque a pessoa pode estar amada pode se irritar com você pode te dar um tiro pode fazer qualquer coisa né mas foi a reação que eu tive graças a Deus ele não fez nada ele ficou estava desesperado provavelmente ele sentiu o meu desespero pelo meu celular assim tipo é a única coisa que eu tenho pra falar com ela se eu não falar com ela que ferro então é isso gente essas foram essas foram minhas três histórias e eu vou marcar uma pessoinha pra responder essa tag não sei nem se isso é uma tag mas pra contar três histórias interessantes da sua vida e é você Cecília Dantas do canal Holanda Feelings ela tá morando em Amsterdã gente eu conheci ela no encontrinho de São Paulo e ela tá morando em Amsterdã e tá fazendo vídeos sobre a Holanda como levar animal de estimação porque ela tem animal de estimação então como que ela fez pra trazer o animalzinho dela então vocês passem lá no canal dela e Cecília agora eu quero ouvir três histórias de você tá bom? gente espero que vocês tenham gostado deixe seu joinha e beijo enorme até o próximo vídeo tchau